Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, instalação de piso vinílico, tudo o que você precisa saber. Pessoal, estou trazendo esse vídeo aqui especialmente para todos os que assistem o vídeo, mas especialmente para aquela pessoa que compra o seu piso vinílico ou o seu piso laminado e vai contratar alguém para instalar esse piso, ou a loja indica ou o instalador da própria loja, como no caso que eu vou mostrar para vocês aqui. Muita gente me chama, muitas vezes, para analisar problemas que surgem ou já estavam em pisos vinílicos. Algum cliente me chama para resolver algum problema de um colega, de um parente. Ou pessoas mesmo que veem os meus vídeos aí, nem às vezes moram aqui perto, me chamam para ir analisar a situação do seu piso vinílico. Neste caso, um cliente meu me ligou para me ir lá ver a situação de um piso laminado, de uma amiga dele que tinha comprado o piso. A loja indicou, o instalador foi lá e fez o que vocês vão ver daqui a pouco aí. Um serviço que não está escrito. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para você que vai contratar, você vê bem quem você vai contratar, veja a procedência do instalador, veja o histórico dele, se realmente o cara sabe ou não. Neste caso, o cidadão disse que sabia. E vocês vão ver pela foto, ou pelo vídeo que eu vou mostrar aí, que ele não tinha nem ideia do que ele estava fazendo. Ele não tomou nem sequer o tempo de ver algum vídeo na internet. Se ele tivesse visto algum vídeo aqui no YouTube, ele teria feito um pouquinho melhor o serviço. Mas vocês vão ver, infelizmente, é decepcionante. Fiquei até com pena da proprietária, que ela ia casar recentemente e ia entrar no apartamento novo daquele jeito. Fez uma semana o cara tinha colocado o piso. Aí eu fui lá ver a situação para ser resolvida, tinha que levantar tudo, o piso laminado e refazer do zero. Eu vou mostrar para vocês o vídeo e vou falar onde foi que ele cometeu o erro. Beleza? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo sobre piso laminado. Eu trabalhei 12 anos com piso laminado. Eu entendo de laminado, mas hoje eu já não trabalho com laminado, tá? Eu me especializei em piso vinílico e só trabalho com piso vinílico. Por questões de alergia com o pó do laminado, eu parei de trabalhar com laminado. Então, eu já não trabalho. Mas neste caso aqui, eu abri uma exceção para resolver o problema dessa amiga do meu cliente, que eu tinha feito de vídeo para ele. Então, roda o vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou falar aqui... De três erros graves que esse cidadão cometeu a instalar esse piso laminado. Primeiro, ele tinha que cortar os batentes das portas, né? Para poder colocar o piso por baixo. O piso laminado, ele tem que ter um espaço para dilatar, né? Movimento, ele trabalha. Então, tem que ter... Ele tinha que ter cortado. Ele não cortou. E ele deixou essa situação aí. E ele deixou essa situação aí. Outra coisa que ele tinha que ter feito em todo o apartamento, em todo o laminado, é deixar um espaço de fora a fora. Ele não deixou. Deixou várias madeiras colando. Segundo, ele tinha que deixar uma distância, né? De uma emenda com a outra. Vocês viram aí que tem umas emendas muito juntas. E outro erro que ele cometeu, que esse erro contribuiu para não jogar todo esse material fora, foi que esse laminado, ele é de cola. Tem que passar cola. Como vocês vão ver no vídeo na hora que eu estiver montando. Ele não colocou cola. Isso encaixou. Tanto que já estava meio que abrindo já. Então, por ele ter cometido esse erro de não colocar cola, foi onde salvou o material. Deu para reaproveitar o material no final, né? A cliente teve que comprar só quatro caixas de piso. E mais umas quatro tiras de rodapé. Aí deu para aproveitar todo o material e refazer o serviço. Porque ele tinha que levantar tudo e refazer como tem que ser feito. Então, vocês vão ver como ficou no final aí, o antes e o depois, né? Como que ficou bem feito o serviço aí. Então, esse vídeo aqui eu deixo como alerta para você que vai contratar alguém, saber bem a procedência, saber bem quem é que você está contratando. E outra, se o ilustrador é vinculado com a loja, pega papéis, os documentos certinho, para quando acontecer algum erro de mão de obra, como foi nesse caso aqui, você poder reclamar. E a loja tem que ressarcir e tem que consertar tudo. No caso, tem que trocar tudo, tem que te dar outro material, tem que ir para assistência técnica, tá? Nesse caso, a cliente entrou com o advogado, a loja não quis responder. Aí ela pagou para mim para fazer o serviço todo, mas depois ele ia entrar com a ação, o advogado, para eles, né, cobrir o prejuízo para ela. E aí 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 E aí